Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu vim aqui conversar com vocês sobre uma leitura conjunta que eu fiz com a Fabiola. A Fabiola, infelizmente, não tem um canal no YouTube, mas ela tem uma página lindíssima no Instagram que chama Literatura Vertical. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar e se não são inscritos, tem que ir lá se inscrever, porque a Fabiola fala um pouquinho sobre literatura, mas ela fala também e acho que principalmente sobre arte. E eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu e ela lemos esse livro juntas. Eu li em inglês, ela lê em português, portanto, vocês vão encontrar traduzido. É a lição de anatomia da Nina Siegel, eu vou deixar aqui o meu link da Amazon, vocês podem comprar esta e qualquer outra obra, qualquer outra coisa que vocês quiserem, aliás, na Amazon, por esse link que eu deixo. E claro, se vocês comprarem, adquirirem qualquer coisa através desse link, vocês estarão ajudando este canal aqui e eu desde já agradeço. Bom, essa capa aqui é interessante, mas essa capa aqui em português eu acho muito mais mais bonita, porque ela já fala a que veio, né? Porque a lição de anatomia foi um quadro, é um quadro que foi pintado pelo Rembrandt, que foi um pintor holandês. Por que eu estou usando presente? Mania de historiador, né? de usar o tempo passado, falar do tempo passado usando o verbo presente, né? Mas enfim, esse foi um quadro pintado pelo Rembrandt no século 17, 1630 e alguma coisa, se eu não estou enganada. E foi o quadro que tornou o Rembrandt famoso, foi a partir desse quadro que ele se tornou mais conhecido do público e começou a realmente fazer fama e dinheiro, tá? Mas eu conversei com ela ontem e aí perguntei, Fabiola, o que você acha de eu fazer um vídeo sobre esse livro? Que, afinal de contas, não é um grande exemplo de literatura, porque é um livro até bastante simples, apesar da Nina Sigel ter feito uma pesquisa histórica bastante extensa, porque ela é jornalista, ela é formada em artes, ela fala sobre artes, né? Ela é crítica, mas não é um livro, assim, um exemplo de literatura clássica, mas é um exemplo de pesquisa histórica. E aí eu perguntei pra ela, o que você acha de eu fazer um vídeo? Ela falou, eu acho muito legal, porque esse livro desperta uma vontade na gente de querer saber mais sobre o Rembrandt e sobre a sua época, a época em que ele viveu. E eu acho que isso é uma das funções do livro, né? Às vezes você lê um livro que não é um exemplo clássico, né? Você sabe que não vai ficar pra posteridade como um clássico da literatura, mas é um livro que faz você pensar em outras coisas para além do que está escrito aqui. A partir de agora, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo fazer nos meus vídeos, que é entrar mais na história propriamente dita. E talvez eu possa dar um spoiler ou outro. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo exatamente este momento, tá? E quando eu termino também de falar sobre o livro, e aí falo de coisas mais genéricas, porque se vocês quiserem acompanhar o vídeo, vocês podem pular essa parte, caso vocês não queiram saber mais sobre a história em si, tá? E do que se trata? Bom, a gente já falou que se trata de falar um pouco sobre este quadro que foi pintado pelo Rembrandt no século XVII. Então, ela divide o livro em capítulos e cada um dos capítulos dividido em partes que têm um título. E cada uma dessas partes e desses títulos se refere a um personagem do livro, né? Os principais personagens do livro estão representados, então, nessas partes. E aí a gente vai ter o corpo, as mãos, o coração, a boca, a mente e os olhos. O corpo refere-se exatamente ao Aris Kindit, que é esse corpo que está estendido aí sobre a mesa, que está sendo autopsiado. As mãos refere-se a esse médico e todos os outros ali também são médicos, são estudantes, mas quando ela fala das mãos, ela está falando desse médico aí, que é o Nicolás Tup. Esses nomes são holandeses, né? Então, difícil eu fazer a pronúncia correta, tá? O coração é a Flora, que seria a personagem não histórica da história, porque ela diz que todo corpo tem que ter um coração. Então, ela criou essa personagem feminina, que seria a mulher desse corpo que está sendo dissecado aí. A boca, que seria um comerciante e também a pessoa que prepara os corpos para a autópsia. A mente, que é um personagem que ela introduz nessa história, que é um filósofo e um matemático, que é o Descartes, que viveu exatamente nessa época na Holanda, apesar de ele ser francês, ele viveu acho que dez anos na Holanda, e ela introduz nessa história. E a gente vai entender o papel dele mais para o final da história. Então, a gente fica meio sem saber por que ele está ali. E, finalmente, os olhos, que são os olhos do Rembrandt, que é o artista que vê toda a cena acontecer, e depois ele vai registrar nesse quadro maravilhoso que vocês estão vendo aí. E eu acho que o mais interessante que ela faz nesse livro é colocar entre um capítulo e outro uma passagem que é uma passagem que está acontecendo agora, nos tempos atuais, e é uma passagem que tem como protagonista um restaurador, que está com o quadro do Rembrandt na sua frente, e ele está restaurando esse quadro, tirando marcas do tempo, tirando restaurações que não pertencem ao Rembrandt, e entre essas restaurações, entre uma prática e outra, uma técnica e outra, esse restaurador vai fazendo conjecturas sobre o quadro, sobre a concepção do quadro, sobre a concepção da pintura, sobre o próprio Rembrandt. Então, essa foi a parte que eu mais gostei. Aliás, se vocês que estão aí desse lado souberem de outros livros, de ficção, inclusive, que falem sobre restauração de quadros de maneira científica, técnica, como foi esse, deixem aí nos comentários, porque eu fiquei muito interessada em ler mais sobre o assunto. Até posso pegar um livro de não ficção, mas eu gostei dessa coisa de colocar num romance essa técnica, essa descoberta dos restauradores. É um trabalho muitíssimo bonito, lindo, inspirador mesmo, tá? E uma das coisas que a gente aprende, olhando esse quadro e lendo esse livro, é que esse corpo que está sendo autopsiado realmente existiu. Foi um ladrão, eu falei o nome dele aqui, que é Aris Kindit, ele foi enforcado e o corpo dele foi utilizado para autópsia. Isso, aparentemente, era uma prática bastante comum. Os médicos holandeses, que eram puritanos, faziam as autópsias a partir de corpos de, vamos dizer assim, em 30 aspas, indigentes, né? Tudo em nome da ciência, tá? E essas autópsias eram observadas por alunos, que são essas pessoas que estão ao redor aí do médico, colocadas de uma maneira que a gente consiga ver tudo, né? Ver as pessoas que estão participando, aprendendo, ver o médico autopsiando, ver o corpo por inteiro, né? E também eram assistidas, essas autópsias, por uma plateia, né? Que podia ser de outros médicos, de filósofos como Descartes, de pintores como Rembrandt, que iriam registrar a cena, né? Então, esse registro dessa cena era uma coisa bastante comum. E, como eu disse, esse quadro foi o ponto de virada na carreira do Rembrandt, justamente pela maneira como ele pintou esse corpo, a maneira como ele retratou essa cena, o que a teoria dela, que a gente não sabe muito bem se é verdadeira ou não, vale até uma pesquisa, inclusive, né? De que este corpo teria a mão esquerda, que está sendo autopsiada, mas não teria a mão direita. E é por isso que, quando a gente olha o quadro, tem a impressão, assim, de uma mão muito bonita, muito bem feita, para quem seria a pessoa, né? Que seria um ladrão, seria uma pessoa de baixa, da classe mais baixa, baixa renda. Então, não seria um nobre, que teria uma mão tão bonita assim? Conjecturas dela, tá? E aí, como é que o Rembrandt fez para pintar essa mão? Bom, então, essa é a trama da obra, né? O relacionamento, a relação que o Rembrandt tem com esse corpo, com o médico, com a pessoa que prepara o corpo, né? Com o comerciante. Então, assim, ela faz uma trama muito interessante para, no final das contas, nos chamar a atenção sobre a genialidade desse quadro. E não só a genialidade em relação a esse quadro, mas toda a obra dele é reconhecida mundialmente, né? E ele é reconhecido como sendo um dos maiores pintores holandeses de todos os tempos, inclusive o Van Gogh tinha o Rembrandt como um exemplo, né? De grande pintor. Ele foi o representante, né? Dessa época áurea, né? Dessa Dutch Golden Age, né? Em que a Holanda foi expoente no comércio, nas navegações, nas artes, né? A técnica, né? As técnicas, na verdade, que ele usava, entre elas, esse quiaro escuro, né? Essa coisa da sombra, né? E dos seus autorretratos, ele tem inúmeros autorretratos ao longo de toda a vida. Então, o Rabra é reconhecido como um dos mestres, né? Da pintura. E uma coisa que eu não conhecia, que foi a Fabiola que me mostrou, foi essa coleção aqui da Delphi Classics, que são vários e-books sobre diferentes artistas plásticos de diferentes épocas. Claro que esse aqui é do Rembrandt, que nós estamos falando dele. E claro também que o meu Kindle é colorido, então a minha experiência fica um pouco mais intensa, mas isso não denigre nada o livro. Muito pelo contrário, a Fabiola tem em preto e branco e ela tem praticamente todos da coleção, porque são livros muito baratos. Eu acho que paguei dois dólares e eu acho que ela pagou acho que três ou quatro reais. Então, ela comprou vários. Eu comecei aqui pelo Rembrandt. E nessa coleção, a gente tem um pouco sobre a vida e tudo sobre a obra desse artista e de cada um deles. Então, a gente vai ter aqui todos os quadros comentados. Então, a gente vai saber o porquê que aquilo foi pintado, sobre o que é que se refere, algumas técnicas envolvidas e aí de todos os artistas que vocês tiverem interesse. É inglês, mas como é um inglês bastante técnico, é um inglês simples. Não é nada muito complicado. Então, um pouquinho de esforço a gente consegue acompanhar. Então, vejam. Esse livro aqui, Lição de Anatomia, da Nina Siegel, não é uma literatura muito profunda, é até rasa, uma linguagem bastante simples, mas a maneira como ela aborda aqui o assunto desse quadro e desse artista e da época em que esse quadro foi pintado, é que faz esse livro ser delicioso de ler, uma leitura de entretenimento e que, como eu falei, como eu mostrei para vocês, suscita, pelo menos suscitou em mim, e na própria Fabiola, é vontade de saber mais sobre o artista e sobre a sua época. Então, por isso que eu estou recomendando esse livro para vocês. E se vocês gostarem, eu espero que tenham gostado, não se esqueçam de dar um like se vocês não são inscritos no canal. Agora é hora de se inscrever e boa semana para vocês! Tchau! 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 Tchau!